Um taxista de 58 anos foi vítima de assalto no bairro Todos os Santos, na cidade de Coronel Fabriciano. O suspeito do roubo foi um passageiro que embarcou no carro da vítima. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Gisele, é um drama, né? Tanto pra taxista como motorista de aplicativo, às vezes trabalhando incansavelmente pra pagar as contas e tem que ficar suspeitando ainda de quem entra no carro, pelo amor de Deus. É, Nico, acaba que trabalha com um sentimento de insegurança, né? Por causa dessas situações que, infelizmente, elas acontecem. Neste caso do taxista, ele contou pra polícia que uma pessoa pediu o carro para a região do centro de Coronel Fabriciano, nas proximidades da rodoviária, pra o bairro Todos os Santos. E no trajeto desta corrida, o homem, o suposto passageiro, ele anunciou um roubo, simulando que estava armado. Ele não chegou a mostrar a arma, mas mostrou um certo volume na cintura e disse que era um roubo. Pediu pra que o motorista parasse o veículo, que saísse do veículo e exigiu dele o celular. Porém, a vítima correu, não entregou o celular, correu, parou o carro, saiu, correu até as proximidades de um posto de combustíveis, onde, então, ele queria fazer o contato com a polícia militar. Ele esperava conseguir fazer este contato. Porém, a vítima com o carro, a vítima não, o ladrão com o carro, foi atrás desta vítima e, então, o bandido foi atrás da vítima, dirigindo o veículo e o taxista viu que ele estava indo atrás dele e correu novamente quando tropeçou e caiu. Nesta queda, o celular que o bandido queria tanto, o criminoso queria tanto, quando acabou caindo e ficou danificado. Mesmo assim, o criminoso pegou o celular e fugiu com ele. A APM, então, foi acionada depois desta situação e os militares localizaram o veículo abandonado ali mesmo, perto de onde tudo aconteceu no bairro Todos os Santos. Mas o criminoso não foi encontrado. Eu volto com você, Nico. É, mas vai ser encontrado, né, Gisele? Vai ser encontrado. É, que maldade, né? A pessoa está trabalhando aí. Um abraço aos profissionais taxistas e demais motoristas aí que atuam na área do transporte, né? A gente tem uma audiência importante com essa categoria. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira.